E aí pessoal, tudo bem com vocês? O que que falamos da série ontem no MindMe? E dessa vez eu vou ensinar como criar seus próprios ícones, como esse daqui que eu criei, olha. Deixa eu ver aqui, olha. Ó, foi esse daqui que eu mesmo criei, ficou uma merda assim vendo, mas, beleza. Bom, se vocês não viram meu último vídeo de como baixar e instalar o Photoshop, eu vou deixar ele em algum lugar da tela aqui, pra vocês verem lá, beleza então, vocês abrem aqui o Photoshop, vem aqui em arquivo novo, escolhe dos 512x512 pixels, resolução 72 pixels com essas colegadas, curioso RBG, 8bit, pontos com ângulo, deixa assim mesmo. Beleza, agora... Eita porra, que tá... começou a Copa hoje, né, abertura da Copa, sei lá, não ligo muito pra isso. Eu sempre libero aqui, é só você clicar duas vezes naquele cadeadinho, não sei por aqui, mas, sei lá. Aí você vem aqui e pesquisa... Ahn... Não, na verdade eu já sei o que eu vou fazer, já que eu tenho meus próprios arquivos aqui, ó, eu vou aqui, abrir... Não, 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 é mais fácil assim, ó. Ele já tem minha logo aqui, já. Então, ó, só fazer assim, olha. Pego aqui, já mando pra cá, deixa ela bem grande. Assim tá bom, dá um Enter. E... Selecendo os dois aqui, clica nesse daqui e nesses. Clica nesses dois, pronto, tá alinhado certinho. Aí eu sei lá, posso botar o quê? Ahn... Mr. Série Ons. Aqui assim bonitinho. Aí eu aumento um pouquinho assim, né. Beleza, dá um Enter. Deixa eu ver se é assim, ó. Não. Assim. Não. Tá, assim. Beleza. Agora eu vou dar uma cor diferente aqui pro... E bota lá embaixo. Aí, com ele selecionado, eu vou deixar também um pack de... Estilos aí na descrição dos estilos aí na descrição dos estilos aí no download. Aí tu vai lá embaixo e escolhe esse aqui. Pronto, é bem simples. Deixa eu só aumentar um pouco isso aqui, ó. Aqui, Enter. Deixa eu ver. Deixa tudo certinho ali, ó. E... Pronto. Tá bom. Aí, se eu vim aqui... Ah é, antes disso você desmarca, é... Clica nesse olhozinho aqui pra desmarcar. E vem aqui em arquivo e salvar como. Aí tu bota pra sei lá, eu vou botar o nome do meu canal. Meu Deus. Tá bom. Eita, pô. Eita, pô. Sem querer eu cliquei em... Cancelar. Cancelar. E... E... Bota em PNG. Clica em salvar e clica em OK. Beleza. É melhor não fechar caso a gente erre alguma coisa, né? Então tá, beleza. Aí eu também vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem esse programa aqui. Eu ainda não sei craquear ele, então se eu tô com... 30 dias de uso. Mas ele é muito bom, recomendo muito, galera. Então vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem e vocês executam. Aqui. Só esperar um pouco, ele executa bem rápido. Tá, beleza. Depois de ler iniciado, vem aqui em File, Open. E... Open. E... E selecionou lá um instançado. É, aliás, a sua... Não sei o... Desmarca essas coisinhas aqui, olha. Deixa assim. E vem aqui em Edit, em New, Windows e Comproject.com.dismade. Aí... Provavelmente vai tá assim, ó. Sei lá. Vai tá assim, ó. Aí, aqui. Marca essa daqui. E tira todas essas daqui, ó. E deixa... Todos esses daqui marcáveis. E... Inclusive essa daqui também. E aqui deixa tudo no volume. Porque se vocês botarem alguma dessas daqui, olha. Vai sair com uma imagem muito merda. Vai sair com uma imagem escrota. Então... Só... Deixa eu marcar aqui. Só... Só marcar esses daqui. E clica em OK. Beleza. Vocês podem ver que já criou várias assim. Fica assim mesmo. Normal. Fica bem... É... 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 Muito... Pixel. Assim. Bem escroto. Mas é... Vai ficar normal. Vocês vão ver. Aí vocês vão no File. Save As. E... Bota aqui. Sessori 11. Opa. Rassaro. Sessori 11. E... Salva. Onde você quer. Aí já pode fechar. Fecha aqui. Aí vem aqui, ó. Propriedade. Personalizado. Alterar ícone. Procurar. Aí você vai lá na pasta. E seleciona. Opa. Caralho. Tô com uma mania de clicar em... O celular. Puta que pariu. Aqui OK. Aplicar. E OK. De novo. Dá um F5. Se não for. Então. Tá aí já criado o seu próprio ícone. Então foi isso galera. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Se você não gostou. Clique em gostei. Clique em gostei. Lá em não gostei. E diga o porque você não gostou. E... Se você gostou mais ainda. Adicione os favoritos. E se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.